Salve rapaziada, sabadão aqui de sol, tá um calor louco! Aqui na minha cidade de Jundiá, tá ligado? Trânsito não anda, já vou cortar por aqui já, que vai tomar no cu! Mano de Jundiá, hein? Se tu não sabe andar, mano... Caraca, é só parar, meu! Mas o final te retei, é certo, entrou, já faz curva, já derrubamos o autoboy! Hoje de manhã eu ia pra Campinas, tá ligado? Eu ia comprar um microfone, um microfone profissional mesmo pra GoPro, Porque eu pretendo fazer vários vídeos de skate, vários vídeos com a GoPro E porra, puta imagem foda, a imagem é mais foda que minha Sony, tá ligado? Então eu vou investir um pouco mais forte aí no microfone da câmera Porque esse que eu comprei eu paguei, acho que nem 100 reais, cara Então se você prestar bem atenção, tem ruído nele, ele é baixo Então a galera não curtiu muito aí o microfone Teve gente que falou que ficou baixo e realmente eu também achei isso O Vertão tentou dar um grau ainda no microfone, só que não deu certo, tá ligado? Então eu vou comprar um microfone profissional com aqueles dead cat, já viu? Que é tipo um gato assim, ó Que é aquela pelúcia que você põe no microfone Que você pode sair num tornado aí que não estoura de vento, tá ligado? Quando fica... quando bate um vento Então eu vou comprar isso e vai ficar profissional a câmera, mano Vai ficar muito foda Então eu ia em Campinas hoje, só que a loja tá fechada hoje Aí eu acho que eu vou terça-feira Então aí, deixar a câmera profissional agora, hein? Com o miczinho, foda, top Cara, hoje eu nem sei o que eu vou fazer É um sabadão aí de sol Mas eu não tenho nada programado com minha mina Tô meio tretado com minha mina hoje Ah, foda, né? Às vezes você treta com as mina aí As mina é muito complicada, não entende os homens Mas é isso, tô suando aqui pela... Descendo o suor na bunda, mano, você é louco Galera, colamos aqui no restaurante japonês aqui Perto de casa Salmãozinho grelhado Tem pra ninguém Ai, gente Só sobrou nóis no restaurante, se liga Tem mais ninguém no bagulho Comer esse petit gâteau e vazar, né? Fazer o vazare Nossa, amanhã é o aniversário do pai da Elaine Uma churrascaria Já tô jantando pensando no almoço O diesel De carne Mano, eu vou degustar desse maravilhoso petit gâteau Daqui a pouco eu volto aí E aí, galera? Visão aqui, ó Privilegiada aí, tá ligado? Deixa eu tirar um pouco o mic da boca aqui Fazendo a imagem com a GoPro de fora do carro aí, ó Dá um tchau aí, amor Muito louca, né? É louca até a GoPro voar e eu perder, tipo O presente que eu venho do YouTube Galera, a gente acabou de Praticamente Acordar Fomos almoçar com o pai da Elaine Porque hoje ele fez aniversarinho Então a gente foi comemorar aí E... Tamo aí agora A gente vai ver umas casas ali no Medeiros ali, tá ligado? Umas casas que tá... Tá começando a vender E a gente vai ver por ver, só Como eu digo, sonhar não paga nada Então vamos lá ver as casas, né, amor? Demorou, galera? Tamo aí, então, ó Só no rolê aí cinematográfico Então é nóis, rapaz Nossa Você é louco, tio Galera não entende nada Vareta pra fora do carro Ah, moleque Demorou? É nóis Daqui a pouco a gente volta aí Falou! Galera, eu fui fazer aquela graça ali Filmar pra fora do carro Passei mal Sou muito fraco, mano Sou um bosta Quando eu ando de passageiro E se eu ficar olhando pros lados Pra trás, tá ligado? Ficar fazendo coisa que Não seja olhar pra frente Eu passo mal, mano Já me deu uma vontade de vomitar aqui do mal, mano Comecei a suar frio Tem que descer do carro pra Dar uma respirada Esse bairro que a gente tá aqui É o bairro do Medeiros, tá ligado? Onde que teve o casamento do Cauê Tenho várias recordações aqui Aqui é um bairro gostoso de morar É mais chacra, tá ligado? Várias chacras O cara, o... O rapaz mandou um e-mail pra mim Falando que saiu esses terrenos aí E tal, essas casas Mas é só dar uma olhada mesmo Mas... A gente não tá achando o lugar E ainda pode ajudar o passeio em nó Caralho, a suadeira, mano Daqui a pouco eu volto aí, galera Minha mina ali no carro Viu o endereço aí, ó? Galera, bonito aqui no Medeiros, hein? Coisa mais linda A casinha só quer dois andares, né? Imagina eu chegar muito louco nessa escada aqui, ó Vai ser tipo aquela novela lá Que a mulher empurra Como que chama, amor? Sei lá Não curto novela Chata Bonitinha, ó Olha a vista aqui, ó Da churrasqueira Dos lugares que você vai ter, ó É Tedesco, né? A Tedesco que empurra da... Empurra da escada Alguma coisa Tedesco Olha aí esse visual Pra Serra de Apia, ó É perfeito O lugar mais... É meio salgado, né? Meio salgadinho Meio fora da nossa realidade Por enquanto A gente veio ver Porque sonhar não custa nada, né? É não, amor? Sonhar é de graça Olha que mesa bonita Pra trazer, ó Já tava até vendo aqui, ó Brilhoso Com a mulher dele Diego, com a mina dele Eu e você Meus amigos E meu irmão Meu irmão fica na sala Não, aqui, ó Dudu, você fica na churrasqueira É, Dudu fica aqui, ó Na churrasqueira E fazendo um show pra nós Aqui, eu tô Que eu tô Não, mas é bonito, né, amor? Lugar gostoso, mas As casas vão ser pra baixo Dessa fiação, tá ligado? Vai ser lá embaixo É um lugar bonito Mas Fora da nossa Reality Vamos viver a realidade Aqui, ó Esse aqui é o decorado, tá, galera? Quando você compra Vem tudo Vem tudo Vazio Você que decora do seu jeito A escadinha, ó Sobe aqui, ó Nossa, imagina se tem uma criança É o maior perigo, velho Eu aqui já ficaria com medo, ó Aí a quarta do guri O gurizinho ficaria aqui, né, amor? O Josué Porque nossos filhos foram Vamos chamar Josué Boieira Outro quartinho Que aqui provavelmente Seria o meu escritório Ou não O escritório seria ali Olha aí, ó Que linda Já me sentindo, ó Nossa foto aqui Nosso quarto, ó Banheiro pra dar uns cagão Outro banheiro? Ah, outro banheiro Swats É Swats Aí, galera Olha a vista Serra do Japi Nossa, enrosquei logo o pé, né Coisa linda de Deus, né? Um dia a gente chega lá Basta trabalhar Acreditar Lutar Vencer Prosperar E cagar Vai, amor Vai, amor Sobe lá Tomar um fole Tem filmadeira Vai Ó, Tedesco, vai Desce Escada Vai Você tá ligado, Tedesco? Que empurrou Vou não ser perigoso aqui Saizinho aqui na tigela Completo Melhor coisa que o Brasil tem Açaí Vida típica do nosso país Maravilhosa Minha menina não curte Açaí Tem gosto de barro Gosto de barro Tem gosto de vida Gosto de revigurança Fora que calórica pra caramba Caloria saudável Gordura pura Aí a nutricionista Come torresmo e vem falar de açaí na pijela Quando vai no bar Nossa Meu cara tem um pedacinho Quando ela vai no bar No meu pai Ela chega assim Bem no cantinho Pega o torresmo Pega Dois anos namorando Acho que eu comi dois torresmo Não deu nem o inteiro ainda Daqui a pouco eu volto, galera Ah Um detalhe A gente não comprou a casa, tá? A gente não vai gravar um vídeo Depois da manhã Desesperado Falando que comprou Você se arrependeu A gente já aprendeu a lição Mas lembrando que sonhar não paga nada Se você tem um sonho Vá até uma concessionária da Ferrari Se você sonha em comprar uma Ferrari Vá lá Entre dentro E saia rápido Antes que o segundo Você te bata Aqui é um pouco eu volto Aqui temos uma nova especialidade no Brasil A culinária Dungu Hambúrguer com barata frita O cheiro tá bom Tá preparado? Que maravilha! O cheiro tá gostoso! Adoro esse som! E aí galera Firmeza total Fichar os vidros aqui Deixar o microfone mais próximo Dos meus lábios Sensuais Aí agora sim Ó Pá Oi! Tô indo agora pra Sampa Hoje de manhã eu fiz meus trampos Normal, tá ligado? Que já virou rotina Ler e-mail, responder Fazer as paradinhas normal Deixa eu baixar aqui, né? Caralho E agora eu vou pra uma reunião, cara De uma parceria aí Que pode rolar Entendeu? De um site aí Que é um site de esportes radicais Tem tudo Skate, bike Ah, várias modalidades lá de esporte E eles querem fechar uma parceria Com o meu mundo e minha vida Eu não sei o que é ainda Por isso que eu tô indo pra reunião, né? E é ali em Sampa Perto do Shopping Vila Lobos Joguei no GPS aqui Seja o que Deus quiser, mano Não faço nem ideia de onde é Demorou? Então é isso Segundona aí, ó Calorzinho, tá gostoso Já tô fazendo a pizza Esperto Coloquei camisa cinza Já vou chegar na reunião Com a pizza já De presente pros caras Deixa eu entrar aqui Pra dar uma abastecida, né? Já o carro vai funcionar com água, né? Mas não funciona Galera, aqui é São Paulo dos Playboy, hein, mano? Só casão Só os prédios de luxo É aqui onde os Magnata mora em Sampa, ó Vai mexendo O barato é louco, fi Já tô perdido, já Tá vendo certinho, cara Uma rua fiz bosta Tamo na fita Tamo na fita Vamos chegar no horário combinado Se eu não errar, né? É 400 metros Não tem nem a sua direita Nossa Nossa, que queimação Mano, tô totalmente perdido, ó Tacar o endereço novo aqui, ó Parar de navegar Perdidão, mano Eu jogo o endereço que o cara passou A parada joga eu lá pra outro lugar Que não tem nada a ver, mano Joga eu pra Santo André, mano E o cara falou que a parada é aqui, tio Tá tirando, mano É logo ali Eu vim numa reunião aí Onde eu guardo o carro? É Obrigado, valeu Educação, você viu? Seja bem-vindo Isso é legal Isso é muito bacana Você ser bem tratado Educação é tudo, mano Educação em primeiro lugar Será que tem que pagar nessa bosta aqui? Galera Acabei de sair da reunião Nossa, moleque Que raio, tio Você era louco Olha o helicóptero descendo ali Acabei de sair da reunião aqui, mano Sampa Voltar pra Jundiaí agora É uma chuva Vocês estão escutando aí, né? Não, surdo Galera, parece coisa... Parece não É coisa de Deus, mano É... Eu tava com um projeto Em mente, tá ligado? E... Essa parceria nova Que tá aparecendo no meu mundo Minha vida Vai encaixar Perfeitamente Em tudo que eu tava planejando Pra fazer No canal, tá ligado? É... Eu vou já falar o nome Porque graças a Deus Já tá quase tudo certo Já pra essa parceria ser fechada É um site chamado Canui De esportes radicais Muita gente aí com certeza Já comprou na Canui É uma das maiores Lojas de esportes radicais do Brasil E eles querem fechar Uma parceria com o meu canal Tá ligado? E porra Eu tô muito feliz Em tá vendo Grandes empresas Se interessando Pelo... Pelo meu canal Isso tá sendo foda Deixa eu ver aqui, galera Antes que eu erre Pera aí Então Eu tava com um projeto Já vou falar pra vocês já Que era de patrocinar De apadrinhar Pegar um moleque Que tá andando de skate Em Jundiaí Várias pessoas já veio falar dele Pra mim, tá ligado? Ele tem 13 ou 14 anos E o moleque tá andando muito, cara E ele tem muito estilo E o moleque Mano, você vê que ele tem futuro No skate Basta alguém acreditar nele E como eu sei que em Jundiaí Não tem nenhuma marca Tipo capacitada De patrocinar um moleque Porra Os caras não Não querem investir mesmo Em ninguém, tá ligado? Só pense em números Eu tava com essa Com essa ideia na minha cabeça Eu ia pegar ele E dar um skate zero pra ele Ia dar tênis E as roupas do meu mundo Do minha vida Ia investir em vídeo Pesado mesmo Fazer uns vídeos loucos Do moleque Fazer página no Facebook Lançar o moleque No mundo do skate mesmo Tá ligado? Tentar fazer o moleque Um atleta profissional E agora apareceu Esse patrocínio aí Da Da Canoe Que envolve skate Envolve tudo isso Os caras Acharam muito foda Essa minha ideia De pegar o moleque E fazer Ele um atleta E mano Graças a Deus Tá tudo Encaminhando assim Porque eu queria Tá ligado? Então galera Vamos pensar positivo aí Que tudo vai dar certo E eu vou Mano Novos rumos aí Pro meu mundo Minha vida Novas Coisas vão acontecer De legal aí Se Deus quiser Eu vou prestar atenção Agora aqui galera Que tá pesado O trânsito A chuva A chuva aqui Tá foda Valeu Daqui a pouco Eu volto aí Redobrar a tensão Eu explico melhor O que vai acontecer aí É nóis Galera Agora eu me localizei Aqui Já tô sentindo casa Não tem como errar Mais agora Então galera O negócio é o seguinte Tava como eu falei Pra vocês O projeto De patrocinar Esse menino aí Porra É um cara Que eu bati o olho Um moleque que eu bati o olho Tá ligado Uma vez eu fui na pista Eu me simpatizei por ele E falei Mano Esse moleque tem futuro No skate E mano Meu sonho Quando era pequeno Era ter um patrocínio E eu acho que esse moleque Também O sonho dele É ter um patrocínio É ter alguém que invista Nele Tipo Sempre ele esteja andando Com um tênis novo Com um skate novo Isso dá um empenho maior Pro cara Andar de skate Tá ligado Enfim Eu tava com essa ideia Na minha mente Puta Uma luz Colocou esse patrocínio Aí Tá ligado As coisas encaixaram De uma tal maneira Que Pô Nem tô acreditando Então Hoje eu tenho A grande oportunidade De ajudar um moleque A andar de skate Com qualidade Tá ligado Com peças boas Levar o moleque Pra viajar Conhecer lugares legais Filmar o rolê Do moleque Tá ligado Divulgar o skate Do moleque E eu tô a milhão Pra fazer esse projeto Tá ligado Porque hoje em dia Eu vivo dos vídeos Então agora Eu tenho mais tempo Pra Pra criar esse tipo De conteúdo Tá ligado Antes eu não tinha Agora eu tenho a oportunidade Então Eu quero fazer isso E eu tô muito feliz Cara Em poder tá ajudando Um moleque aí Que Vocês vão conhecer ele hoje Eu vou Acabei de ligar pra ele Tá ligado Pra vocês terem noção Como é coisa do Do destino mesmo Eu tá Com essa ideia Na cabeça Se tudo surgiu Eu saí na frente De casa Esses dias Porque tocaram a campainha Lá Eu fui ver Eram uns moleque Que era fã Do meu mundo Minha vida Que tava em casa Lá E eles queriam Tipo tirar foto E tal E na hora que eu saí Lá fora Lá pra atender Os moleque Ele tava passando De skate Em frente de casa Mano Bem naquela hora Naquele minuto E eu consegui Pegar o telefone dele Naquele dia Tá ligado E agora Eu liguei pra ele E tipo A gente já marcou Já de se trombar E porra Foda pra caralho Né mano Uma coisa vai ligando A outra Agora esse patrocínio Da Canui Tá ligado Que Só produto de skate E esportes radicais Então mano Não tem mais nada Pra Pra temer É só se jogar Mesmo de cabeça No bagulho E rezar pro moleque Focar no projeto Deixa eu pegar O pedágio Demorou rapaziada Então é isso Eu queria contar Isso pra vocês Depois Mas eu fiquei Ansioso E já contei agora Sobre essas ideias E os projetos Que tá rolando aí E sobre esse Esse patrocínio novo aí Do meu mundo Minha vida Que vai investir Em projetos Dentro do meu mundo Minha vida Fechou? Tamo junto aí Molecada É nóis Vamos que vamos Galera Eu colei aqui no orto Aqui ó Trocar uma ideia Com o futuro do skate Cês tá ligado né O projetinho vai bombar Ele vai se apresentar É a primeira Aparição do menino Vai aparecer muito Aqui no canal Cês vão ter que agora Acostumar com ele aí Que ele vai Gravar outros videinhos de skate Pra eu postar aqui no canal E o projeto vai bombar Se Deus quiser O moleque vai Destruir no skate Seu momento agora Fala aí mano Tá aí Meu nome é Luiz Gustavo Minhoca Ah eu vou representar O meu mundo Minha vida aí no skate Várias tricks Aguardo É nóis moleque É estiloso ó Moleque tem o estilo Do skate tio Então é nóis mano Esse aqui ó O Luiz Moleque vai representar Demorou mano? Então eu vou começar A filmar ele Essa semana já Um rolezinho de skate Já filmar uns bagulho Provavelmente já vai vir Uma cota de skate Um skatinho completo Um tênis novo Uns panos Pra ele andar mais Confortável Se Deus quiser O bagulho vai bombar Demorou rapaziada Então apresentando o moleque Mas em breve vai vir um vídeo Oficial mesmo Dele dando um rolezão de skate E dele contando um pouco mais Da história De vida dele 14 anos Vai fazer uma biografia Tipo o Justin Bieber Demorou Daqui a pouco nós volta É nóis Galera A gente veio aqui no Shops A gente queria assistir aquele filme Que tá de terror Que todo mundo tá falando Que é foda Como chama? Invocação Invocação Sei lá do mal Algo do tipo Só que isto Ó Não tinha sessão Até tinha Mas tava Já meia hora Já que tava Tinha começado Daí a gente não foi Aí aproveitamos E chupamos um sorvete Então como eu via Estava falando E parei pra reparar Na vida dos outros ali Que era um velho Com a moça mó nova E de fato Com as belas pernas Só foi um comentário Amor mostra a gafe Que eu odeio hoje Linda a gafe Dá até vergonha De mostrar galera E não teve como pedir Pra trocar Nem pra fazer a devolução Porque é um caso Raro no Brasil Galera A gente tava Na farmácia Foi comprar um shampoo Que acabou o meu Aí eu falei Ah, comprar umas camisinhas Né Uns bagulho Aí eu vi lá Com as caixinhas bonitas Aí eu falei Ah, vou comprar Aí tá escrito aqui O preservativo mais fino Do Brasil Eu falei Esse mesmo Finesa, né Não sente nada Comprei a caixinha Só que um detalhe Camisinha extra larga Pra pênis De 58 milímetros 58 milímetros Amigo De grossura E o tamanho E o tamanho 190 milímetros Resumindo 19 centímetros Não cabe Não cabe nem No meu Antebraço Então aí Se tiver algum Roludo aí No canal Tô sorteando Tô sorteando a camisinha Aí essa aqui Chega Vai lá trocar Eu reparei Que eu comprei A camisinha E a moça Olhou Tipo Hum Ela Já olhou Na maldade Aí imagina eu chegar Pra trocar Ô moça Eu comprei errado Eu queria Eu queria Pique Jamais Perdi 10 conto 10 conto Em duas camisinhas Que eu pensei Que era fininha Eu ia dar uma testa Tá aí ó 58 milímetros Só de grossura Se eu pegar Essa daqui Que eu sou Roludo Puta Mas não tem como Pedir a devolução Disso aqui Cara Se fosse pegadinha Dos insênios Chifrudo Se fosse uma pegadinha Dos insênios Ainda ia Mas na realidade Eu ia falar Não Sabe o que é Meu namorado Vem comprar Daqui a pouco Que ele é ali Ele é um gordinho Baixinho E ele comprou Pra jegue Ele é pra não Não tem Porra Que vergonha Cara Sem noção Perdi 10 conto Mas não vou trocar Não E minha autoestima Ele fica Sair de Sair da farmácia Como roludo Tem que ficar Como roludo Caralho Gosta galera Essa foi O deroku Da pata Jamais 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 Se eu colocar isso aí No meu pinto Vai ficar tipo Não Tá ligado Aquele pé de criança Que põe Vai vir um piquinho Seca Você põe Essa camisinha Porque não vai dançar Sim Por favor Diga um comando Ligar para Brilhoso Produções Ligando para Brilhoso Produção Estou aqui na frente Da sua residência Rápido Estou indo agora Lá na Em Valinhos Hoje eu vou mandar Levar a arte Dos boné Já vou mandar Encomendar E agora É só esperar Galera Se Deus quiser O cara vai entregar Antes do prazo Que ele falou O prazo máximo Eu vou dar uma Trocada de ideia Com ele E falar Por favor Por favor Por favor De para ele acelerar Um pouco Aí eu estou ansioso Para ter o boné Do meu mundo Minha vida Não vejo a hora De chegar a parada E também vou para Campinas Para comprar um microfone Decente para minha GoPro Esse microfone Como que fica Aqui Tem dois metros De fio E fica meio Zoado Tirando que não é 100% qualidade Galera Estamos aqui em Valinhos Acabei de mandar Fazer os bonés A fábrica de boné Aqui atrás Mandei Fazer duas cores De boné Mandei fazer Vermelho E cinza Chumbo Quase um mescla Cinza mescla Tá ligado Vai ficar pronto Ele falou Que vai acelerar O processo Do bagulho Pode entregar Até antes Então Em breve Bonés Do meu mundo Minha vida Olha aí Brilha Agora aí O brilho Vai em Campinas E quando se vai Em Campinas Não pode tomar A água De Campinas Porque tem uma lenda Aqui Deixa quieto Não vou falar Que tem muita gente Em Campinas Que assiste Os caras já vão falar Cusão Quem mora em Campinas Não é contaminado Ah é Só quem vai visitar É É verdade Aí não bate o PH Então fica Como Jundiaí tem fama De ter muito corno Vários Tá ligado Jundiaí é a cidade Do corno Mano Jundiaí é a cidade Dos filhos da puta Já ouviu falar Isso aí Não mano Mas deve ser mesmo Segura aí Dos bração também Tá ligado De dirigir Porque mano Uma vez um cara Falou pra mim Que ele foi pescar Num lago Ele falou que era De Jundiaí E os caras Queriam bater nele Porque no dia anterior Tinha um grupo de Jundiaí Lá que fizeram Uma zona do caralho Lá foderam com tudo Aí no outro dia Ele foi pescar lá Adivinha só Quase apanhou Quase apanhou Por causa dos caras Que meteram o tema Eu fui Tinha um clube Perto de casa antes Que não é Pulava pra nadar lá Tá ligado O Primavera Perto de sua casa Os caras Têm os donos De cagar na piscina E queimou Nosso esquema De nadar de graça Mano Os caras cagou Na piscina Pra que mano Pulava pra nadar E o cara cagou Lá dentro O cara cagou mano Pra que tio Já ia em ser Enfim Daqui a pouco A gente volta aí Rapese Comprar um miczinho Agora Pra bombar Galera Acabamos de sair Aqui do almoço Digamos de passagem Que foi uma picanha Maravilhosa Aqui em Campinas Rancho do Una Bom hein Falei Vertes E a mulher Aqui atendeu a gente Super sangue bom A Leandra A Leandra A Leandra A Leandra Muito bom a comida Muito bom Picanha não tem pra ninguém Né Você que tá aí Esperando o almoço Se liga nessa foto Das picanhas Antes de serem digeridas Galera Estamos em Campinas Aqui ó Fazendo uma nova Aquisição pro meu mundo Minha vida Galera reclamou muito Do áudio aí Da GoPro Agora eu tô pegando Um microfone profissional Aqui ó Essa marca de mic É Cabreira E a GoPro Vai ficar mais ou menos Assim agora GoPro Microfone não Comprei até O gato morto Aqui ó Você pode ir Onde tem o vento O bagulho não Vai estourar o áudio Então eu tô Investindo aí Pra melhorar A qualidade de áudio Pra vocês Porque eu tô gostando Muito de usar a GoPro Ela tem uma imagem Muito legal E porra Essa lente dela Fica tudo melhor Ó Então tá aí Investimento aí Pro meu mundo Minha vida Demorou? Até pro insano Se também dá pra usar Olha como ficou louco Ó Foda né Daqui a pouco Que eu volto aí Deixa eu apagar aqui E sair fora daqui a pouco Valeu? É nóis É rapaziada Chegamos agora de Onde? Campinas Campinas Você ligou o mic aí? Peguei Quando a gente veio fazendo teste De Campinas até Jundiaí E o Bertão esqueceu De ligar o mic Mano Ó Vou testar agora O bagulho acabando Que caralho hein Que saco de vacilo Que você é Agora sim A gente vai fazer uns testes Aí na GoPro Pra ver se o áudio Ficou bom mesmo Se pegar vento Esse gato morto Que tá aí No microfone Ajuda Colocando as baterias reserva Aqui E é nóis Ô Brilho Fala aí do Projeto aí Que você tá Querendo fazer aí As edições Do tutorial? É Vou fazer um tutorial Pra quem quiser Aprender a editar E pá Desde o começo É meio estranho Olhar pra tudo isso É muito estranho Olhar pro gato Né mano Então você que quer Aprender a editar aí Sempre pergunta Que programa eu uso O Bertão usa o mesmo programa Que o Adobe Premiere Então ele vai começar aí Desde o básico Até Uma parada mais avançada Aí Em breve E vai ser live né É Não Provavelmente tem umas live Vai ter umas gravadas Vai ficar massa né As gravadas Porque A live não dá pra fazer em HD Com a internet massa Que a gente tem Na nossa cidade Nosso Brasil né É Então se você quiser Aprender a editar Pra começar a fazer os vídeos Pra internet Igual a gente Acompanha o canal Do Brilhoso Tá aqui embaixo Brilhoso Produções Produções Brilhantes Demorou é nóis Então daqui a pouco Eu volto aí Olha aí ó Se liga O urdo é isso Mas já olha Direto pro Nick É mó estranho mano Mas você não tá ligado Eu vou ter que acostumar Muito com isso aqui mano Parece um gato Te olhando Na maldade Daqui a pouco eu volto Roberto vamos começar a pescar aí mano Pra nós fazer uns vídeos muito louco Vamos mano Só chamar aí Vamos pegar um dia de semana aí Vamos Que os pesquerem vazio Daí dá pra nós gravar uns vídeos bem louco Imagina que a varetinha Na hora que o peixe tá chegando Ficar a GoPro lá dentro Nossa Galera Próxima pescaria aí ó Brilhoso Produções mano Cara Acabei de ser roubado aqui ó O cara vendeu 3 souffler por 10 No semáforo mano E eu fui na empolgação Que o semáforo tava abrindo Comprei Aí depois eu vim parar pra pensar Porra Mais de 3 reais um souffler mano Vai se fudendo Na minha época era de graça Quase isso aqui Esse cara tem uma banda mano Falei da sua banda Mas é só CD novo né Não já saiu uns 30 CD novo Mas eu fiz no Facebook Será que vai ser só 1,2,000 Como que chave a sua banda Fist e Cups Não Fist e Cups As coisas eram no comecinho Tem novo já que você não vai ver Tem a dele Mudou 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 hein A banda tá com 19 anos Mudou quando ele tinha 3 anos O nome cara Se liga Eu tenho uma fita cassete lá Que tá escrito Fist e Cups Mas Fist e Cups É só estampo cara Molequeira entra aí Não vai curtir lá Molequeira Olha lá Facebook.com.br Fist Fist Eu acho que uma galera vai conhecer já Não é molecagem não Não é hardcore leite com pera não Galera a gente tá aqui num lugar Que é o sonho de qualquer cidadão brasileiro Ter um avião desse Esse aqui no mano Na moral Que bagulista ali cara Eu por enquanto Ficou no simulador Mostra o seu brilho Ó Você tá tirando a favela Vai dar na árvore Cara É só no simulador aqui Antes de comprar Ó o merda Tá tirando a favela Mas olha o que foi lá Aquele que o Vertis tá brincando ali Ó Esse modelo aqui Aí tem vários bagulhos aqui Vários brinquedinhos Pra gente grande Mano Eu tô coçando Coçando Pra comprar aquele ali Mas se eu chegar em casa Minha menina vai dar um tapa No meu ouvido Você compra isso aí menino É eu comprei um helicóptero De brinquedinho Mas pra quê? Ah pra nós ir no parque da cidade Brincar Você comprou aquele elétrico? É Quanto você gastou? Ah não Quase nada Eu tô negociando Com o cara da loja aqui Não mas Tá negociando isso aí É caro qualquer ano que eu sei Não é não Relaxa É o preço de uns rodízios De comidas japonesas Não Vem cá É que você não esteja gastando Você destruiu a João Paulo Não relaxa Moringa aí Que Você tá ligado que eu não faço besteira A gente não comprou o helicóptero Porque o dono não tava lá É o camarada do Vertis E a gente vai ver se consegue um descontinho Só tava os funcionários ali Então os funcionários não podem vender Um preço mais acessível Mas não é caro o helicóptero Fala aí mano Pra você ter um Pô controlando esse tamanho Pra você ter um brinquedo que voa O preço tá até legal Vamos ver se o dono vai dar um desconto pra gente Quem sabe né Vertis Aí eu e o Vertão vai comprar um Pra dar rolê de helicóptero X1 no helicóptero É verdade hein X1 no helicóptero Pô deve ser da hora do nada Erguer uns voos dentro do shopping Tá ligado No lugar público Na igreja O bagulho tá parado no chão Se de repente Direito Direito O bagulho tá parado no chão Se de repente Um monte de gente passando Você levanta a boca Galera entrou em chão Galera agora eu vou ter que arrumar um esquema Pra poder adaptar esse microfone Esse gato aqui dentro do meu carro né mano Porque pô O áudio é bom pra caralho mano Eu tenho que dar um jeito de adaptar Pra eu usar o GoPro No suporte ali Que eu tava usando Pra não poder ficar com a câmera na mão assim né Senão vai voltar igual a outra Mas tô feliz de ter comprado esse microfone aqui Tá com um bagulho de qualidade agora aí pra vocês Eu me importo muito em passar um conteúdo legal né Com imagem boa E um áudio bom também Às vezes a galera fica reclamando aí Ah seu vídeo tá em 240p Mas é que quando Quando eu subo ele pro YouTube Ele demora pra processar E às vezes o YouTube tá bugado E demora mais ainda pra processar Mas não é culpa minha não Eu mando o vídeo em A minha câmera filme em 1080p Só que eu Eu uso a imagem em 1080p Só que mando em 720p Isso dá mais qualidade de imagem ainda Tá ligado? Você comprime em 1080p em 720p É um macete que o Vertão me ensinou O Conduzila usa também Todo mundo usa A maioria da galera usa Pra quem tá fazendo o vídeo É importante essa dica aí ó Você usa o vídeo em 1080p Mas comprime ele e renderiza em 720p Que dá uma imagem legal Beleza? Agradecer o Brilhoso aí Que hoje me acompanhou o dia inteiro A gente dando um rolê Resolvendo os BO meu O Brilhoso me Indicou esse lugar em Campinas Que vendia o microfone Porra Bem louco O Mickey Profissional Magulho sensacional Valeu o Brilho É nóis Se inscreve no canal do Brilhoso também aí Porque logo mais Ele vai começar a dar as aulas aí De Adobe Premiere Pra quem tá começando a fazer vídeo aí É muito importante E é isso galera É nóis Daqui a pouco eu volto aí Valeu? Tamo na correria aí Fui! Galera a gente tá Fazendo a sessão de fotos aqui Do Da loja virtual Agora a gente vai colocar Todos os produtos reais A gente usando mesmo Tá aí essa manique Que eu contratei Da agência Verão Fashion Cachezinho aí de 5 reais Iluminação toda trabalhada É um estúdio de verdade Tá aqui a coleção nova Que já tá no ar aí Camisetinhas femininas Moletom feminino Tem tudo lá Feminino agora E coisa nova também Camiseta 3 quarto Masculina Camiseta Torres Minha Vida Mescla As almofadas Tem um monte de coisa nova Então dá uma conferida No site lá A gente tá tirando as fotos aqui Pra já atualizar tudo E ficar legal Mas com certeza Já tá tudo atualizado Porque agora você já tá assistindo o vídeo Eu já acabei de fazer tudo Demorou? Então vou continuar a sessão de fotos aqui Tamo trabalhando firme Em plena segundona Às 11h45 E eu e minha mulher Maravilhosa Que me ajuda em tudo Sensacional Só eu Só eu Eu não tava falando de você Cachorro Daqui a pouco eu volto aí Galera Galera Está chegando ao fim Mais um episódio aqui Do meu mundo Minha vida Espero que vocês tenham curtido Deixa o seu gostei Favorita E claro Deixa o comentário aí Que é sempre importante Valeu? E tá aqui ó Os dois últimos vídeos Que eu postei Um rolê que eu fiz Em Ilha Bela E o vídeo Que meu irmão Foi lá na Jovem Pan Dar uma entrevista Que foi muito louco E se você também Ainda não viu Os produtos novos Da loja virtual Corre lá Que tem toda a linha feminina Agora E tem novidades também Regata Tem bolsa Almofada Tem muita coisa legal Valeu? Espero que tenham gostado Do episódio de hoje Clique em gostei Favorita E é nóis Valeu Até o próximo vídeo Fui Oferecimento MMV Story